Ouçam o que disse Jesus ao santo profeta e papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Eu sou a paz, o amor verdadeiro e o silêncio. 7 de março de 1995. Nós, meu filho, não paramos sequer um minuto com as vidas que nos pertencem na terra. Minha luta é constante e quem crê em mim pode perceber que eu estou no meio todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Se a minha presença não estivesse aqui e nem a de minha mãe e meus anjos, isto aqui seria pior que uma guerra. Se ainda existe paz em muitos lugares e se tem famílias que ainda me procuram, é porque eu, Jesus, não quero que o mundo se acabe pelas mãos do homem, pois seria uma desgraça, a maior catástrofe e seria eu uma só lenda nas histórias bíblicas. Veja, meu filho, que eu aqui contigo escreves livremente o que te falo e sem ninguém nos incomodar. Dá para sentires a minha presença, porque eu sou a paz, o amor verdadeiro e o silêncio. Nós dois não precisamos gritar para que tu me ouças e nem tu para que eu, Jesus, te escute. Tu escutas num tom maior ou menor. Nosso diálogo é sereno, assim é no céu, todos me louvam, mas é uma canção sem gritaria. Os louvores de cada um são como se estivesse, na hora do silêncio, na consagração da Santa Hóstia. Com todos os exageros que fazem para me pedirem graças, poucas pessoas as alcançam, porque no meio de tantos gritos, eu dou atenção àqueles que eu vejo que pedem baixinho. O que acontece nesta hora? O meu espírito de paz entra nele ou nela. Vejam que minha presença é paz, e paz quer dizer silêncio. Confusão não é coisa minha. Os que gritam, choram e se desesperam, estão mais longe de me conseguirem. E uma coisa, meus filhos, vocês devem aprender. Está escrito que eu pedi socorro nas horas em que eu levava empurrões e socos? Está escrito que eu gritei na cruz? O meu silêncio foi profundo, e as palavras que pronunciei foram Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, ou quando pedi água. Meus filhos queridos, através deste meu portador estou lhes pedindo Entrem na minha igreja, mas não façam louvores exagerados. Cantem para mim, mas sem gritar. Rezem por vocês, mas cada um para si. O que queres me dizer, não precisa o que está ao teu lado ouvir. O que tu queres comigo, eu, Jesus, ouço mais rápido do que aquele que grita me pedindo socorro. Um grito de socorro, no momento que não tem ninguém para te ajudar. Então, pedes a um irmão. Mas comigo, é só tu pensares que eu estou vendo tudo. Não está escrito que aquele que se exalta será humilhado? E o que se humilha será exaltado? É disso que eu gosto. Façam como eu fiz. Dei toda a prova, o que um homem jamais aguentaria, quando fui levado para ser crucificado. Bento, meu filho querido, gosto tanto de ti, porque não me pedes nada em alta voz. Só vejo um silêncio muito grande dentro de ti. E isto quer dizer paz. Um coração agitado está com problemas, e também com menos batidas, porque as passagens das veias não estão deixando circular o sangue. Um coração perfeito bate no compasso exato, e isto quer dizer que está em paz todo o seu funcionamento. O coração, meus filhos, é um órgão do corpo principal. Com ele pode-se viver um dia, uma hora, um minuto, como pode-se viver até cento e poucos anos. Sabem, meus filhos, como devem tratá-lo para que funcione bem? Não fume, não beba, não deixe de descansar nas horas certas. Não se enraiveça, não jogue praga nos outros. Não deixe de fazer alguns minutos de reflexões, como orações para mim. Não tome remédio que venha prejudicar o seu funcionamento. E de vez em quando, passe a mão no peito e diga assim. Meu coração querido, tu és a minha vida, porque em ti está o meu Jesus. És tudo o que mais gosto, querido coração. Não me deixe sofrer. Eu quero te carregar, mas quero que me leves sempre para os lugares bons onde o meu Deus está. Querido coração, não me deixe brigar e nem ficar com raiva para que não fiques doente. Sem ti, eu não posso viver. Tu és o Sacrário do meu Jesus. E Jesus não pode ficar contigo se eu não tiver paz. Querido meu coração, fale sempre por mim para que eu não fale o que eu quero falar. Eu sei que um coração que ama está com Deus. E que um coração que tem vergonha de Jesus não pode viver. Bento, meu filho, paz e amor é assim. Nada de exageros. E se alguém me quiser, é assim. Vos abençoo, meus filhos, se me ouvirem. Jesus E se alguém me quiser, é assim. E se alguém me quiser, é assim. Jesus